Muito bem, eu me encontro hoje em Guarulhos e vou entrevistar um dirigente sindical do setor empresarial, mais precisamente do comércio varejista de Guarulhos, que é o Reginaldo Araújo Sena, também advogado. Reginaldo, eu tenho em mãos aqui a convenção coletiva que acabou de ser assinada no Sindicato dos Empregados do Comércio. O que representa para as partes capital e para a parte trabalho uma convenção coletiva de trabalho? Representa confiança, credibilidade. As pessoas precisam ter um ambiente em que elas se sintam confortáveis para trabalhar e produzir o seu resultado, assim como o empregador também. A convenção coletiva tem uma simbologia de controle das relações sociais. Mas, sem ela, a coisa fica meio solta, meio sem ter quem lidere qualquer conflito que possa surgir em função da ausência dela. Agora, Reginaldo, nós vivemos uma época de muita insegurança jurídica. O governo baixa a medida provisória, emite PEC, não combina com ninguém, você dorme com uma regra e acorda com outra. A convenção coletiva, eu tenho aqui enquanto leigo, a impressão que ela traz segurança jurídica, não é isso? Perfeitamente. Ela traz segurança jurídica, não só para a empresa, como também para o empregado. O que é importante observar é que o que nós buscamos e o que as empresas querem e os empregados também querem, nós queremos duas coisas. As empresas querem produtividade e os trabalhadores querem reconhecimento. Acho que as partes precisam crescer juntas. É com base no resultado daquilo que eu faço, por isso que você, empregado, tem que fazer bem feito. Quando você faz bem feito, cobre, cobre o seu melhor, porque a empresa vai fazer o papel dela, que é ter lucro e ter resultado, porque, afinal de contas, é a essência do próprio negócio. E você, empregado, faça o seu bem feito e, em cima disso, cobre o preço por aquilo que você está produzindo. Reginaldo Sena, por fim, há um item aqui de PLR, participação dos lucros e ou resultados, que é a lei 10.101, se não me engano. Fico citando as leis aqui, porque eu acabo esquecendo. É uma lei que pegou. No Brasil tem a lei que pega e a lei que não pega. Essa, felizmente, pegou. Então, a convenção coletiva garante PLR aos trabalhadores. Qual é a regra? Eu tenho conversado muito com os empresários, eu franzinho, dizendo que a participação dos lucros é uma remuneração variável com base no resultado. Aqui de Guarulhos, a gente tem a convenção que ela tem um valor previsto na convenção, se o empregador não fizer acordo específico de PLR. O problema é que nós temos com os pequenos. Não sei se você sabe, o comércio varejista, no Brasil, 96% é de pequeno empresário. Eu até brinco aqui com o Valdo, que é o presidente do sindicato do comércio, do comerciário, dizendo que a gente representa parte, são trabalhadores de CNPJ. E o pequeno empresário não entendeu que a participação dos lucros é importante. O cara fala assim, não, mas eu tenho que pagar, calma. Primeiro, você precisa estabelecer as metas. Ora, eu tenho uma loja que vende tênis. No ano de 2019, eu vendi durante o ano inteiro mil tênis. Eu quero chamar os meus empregados, meus cinco, meus dez, meus vinte, e dizer, olha, gente, para 2020 a minha meta é vender 1.200 tênis. Se vocês me atenderem vendendo 1.200 tênis, eu vou lhes pagar X valor. A mais um 14º salário, ou parte de um salário, além do 13º, que você vai receber no meio de fevereiro, tem PVA, tem escola dos filhos, você tem uma graninha a mais. Então, o trabalhador, ele se compromete naquela meta de vender 1.200 tênis. É apenas um exemplo que eu estou dando aqui, tá, gente? Ele atende aquela meta de 1.200 tênis. E como é que ele atende a meta? Atendendo bem o cliente, evitando faltar sem necessidade. É claro que, como indicador, a gente, tanto o empregado como o patronal, e as empresas também não aceitam. Se ele está doente, ele faltou, não dá para ter isso como indicador negativo, porque ele está doente. Então, se o empregado assume o compromisso de vender 1.200 tênis no ano seguinte, ele tem uma grande possibilidade de ter uma remuneração variável com salário a mais. Então, a PLR da Convenção Coletiva, ela tem os dois modelos. Que é, se a empresa quiser o acordo próprio, ela nos procura como patronal, a gente ajuda o comerciante a montar os indicadores, mas ela diz, não, não quer saber de indicador. Ela vai pagar o valor fixo da Convenção Coletiva. Muito obrigado, Reginaldo Sena. Parabéns aos dois sindicatos que debateram, discutiram, conversaram e chegaram a um bom resultado, a um acordo coletivo. E aqui está, mais uma vez, a Convenção Coletiva, que é o conjunto de direitos, garantias e normas para os trabalhadores e que tem eficácia legal. Legenda Adriana Zanotto